E há séculos, há séculos Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma seca forte Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma seca forte Poderoso Deus Seja amor Seja a honra Seja a glória Seja a honra Seja a honra Seja a glória 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 E há séculos Seja a glória Seja a glória Seja a glória Poderoso Deus 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 Onde é o mundo meu? Onde é o mundo meu?